Uma empresa de Caratinga assinou um TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, para promover mais segurança no trabalho após um acidente fatal, decorrente de tombamento de pedra sobre um trabalhador, né? Vou chamar a Gisele para repercutir isso com a gente aqui, Gisele, lá de Caratinga. Onico, olha só, após denúncia, o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais constatou recorrência de acidentes de trabalho nesta empresa, de acordo com informações fornecidas pelo INSS, e que há constante exposição também de trabalhadores em condições de riscos graves. No TAC assinado, a empresa comprometeu adotar procedimentos técnicos para controlar a estabilidade deste equipamento que provocou este acidente e fazer também acompanhamento de medidas de segurança dos trabalhadores. E em casos de situação de risco, deverá paralisar imediatamente as atividades da empresa. Isso foi o que foi determinado no TAC. Também, em caso de descumprimento das cláusulas previstas neste termo de ajustamento de conduta, a empresa deverá arcar com multas, que podem variar de R$ 500 a R$ 2 mil por cada item e trabalhador em situação irregular. Nico? Está aí, Gisele. O TAC é um ajustamento de conduta, como o próprio nome disse, né? É porque, ao invés de sofrer uma punição mais grave, a empresa se compromete, então, a se readequar algumas normas de acordo com o que diz o Ministério Público do Trabalho, neste caso em particular, né? Está entendido direitinho, Gisele? Obrigado, daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.